E a gente tem um favorito! Oi! Oi, gente! Oi, Lu! Eu acordei com uma vontade de entregar essa vida para vocês hoje. Então, a gente vai deixar uma festa daqui a pouco, tá? Tá bom! Então tá, a gente se vai para lá. Tchau, tchau! Eu não sei se isso, né? É um filme! É um filme! Chama a Ju! Chama a Ju! Chama a Ju! Ju, Ju, para! Ju! Cadê você, Ju? Meu amor! Tá sorrindo para vocês, né? Desculpa, Ju! Desculpa, Ju! A gente não sabia o que fazer! Quando a gente fez? Quando a gente fez? Mas a gente quer te mudar! A gente é só aqui! Não! Olha só! Sabe o Canguru? O que é o Canguru? Oh, é o Canguru? O que é o Canguru? É o Canguru? É o Canguru? Vamos assistir! Vamos assistir! Vamos assistir! Vamos lá! Eu tenho! Senta aqui! Tá bom! É! Presta atenção! O que que é isso? Ó! É um esquema de dente! Acho que é aquele negócio de armarejo, né, a boca? Sim! Ó! Eu tenho raça! Fica tal! Ih, eu não vou te ajudar! O que é isso? Olha lá! Caraca! Que dedão! É o dente! Nossa, o que é que é um bichinho? É com receita! Caraca! Caraca! Tem bichinho nos dentes, meu Deus! Tem! Caraca! Eu não vou te estudar! Tem que usar o bichão! É! Tem que fazer minha morte! Que era ele mesmo! Que era ele mesmo! Que era ele mesmo aqui lá! Chega na primeira mão do corpo! Então! Aí tem que passar o bichinho nos dentes pra dar sujeirinha! Olha lá! A gente mexe aqui! Mas tem sujeirinha nos dentes! A gente tem que passar o bichinho! A escova! A escova! A escova! E uma de cima pra baixo! Mas peraí! Mas peraí! Pessoal! É assim, ó! Pega a escova! Pega a escova lá! Tem que ser de cima pra baixo! Assim, ó! Vocês fazem isso? Sim! Uma de cima pra baixo! Assim pra baixo! Assim, ó! Assim, ó! Assim, ó! De cima pra baixo! Caramba! Tô sujeirinha! Mas é que por isso que estamos aqui no bafão? E... Esse que você faz! Têm na do lado! Ouviu o Kao, tá? Então! Vai passando assim, de cima pra baixo! Lá atrás! Lá atrás! E a gente não vai se agarrar por meio por dentro, ó! Caramba! Tento! De cima pra baixo! É! Tem gente que só escova aqui assim, ó! Aí, não é de novo assim. Por isso, não. Depois a pedido vai entrar. E pode fazer assim, não! Isso! Eu tô fazendo o cheiro. Pois é, polícia, não! Mas o que? E, você vai fazer isso. Chega! Você não vai te falar, não. Então, olha. Faça um venedal, tira os petitinhos que estão lá todos, e tá no meio aqui do 10. Isso! Aí, quando vai chovar, é de cima ou é de baixo? Aí depois a gente toma de cima do lado É lá atrás, lá atrás e ele vem com o que pra frente, é isso? Isso Vocês entenderam? Vocês entenderam que é assim? Mas lá atrás... Não dá pra dizer assim não É que ele tem de lá de trás, é difícil escovar isso aqui, não é? Lá atrás, né? Como é que faz? E ele chega pra lá Como é que faz? Eu acho que é assim, não é? É aí Eu sei que você tem de lá de trás Ah, agora eu aprendi A séria É, isso aí, ele sabe Porque a gente chegou lá atrás Lá atrás... Não, eu pedi que eu faça Tem que desculpar a gente É pra isso que tem um monte de rixinho, não é? É... Ele não vai desculpar a pedido sem correr, não, né? Não, não pode São dois minutos Dois minutos Isso é um monte de rixão Vocês sabiam que só dois minutos escovando o dedo? Quem fica dois minutos escovando o dedo? É... É difícil, não? É... É, mas tem que... É, mas tem que... É, mas tem que... Desculpa, rapidinho Tem que dar 10 segundos, hein? É... É... Ah... 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 E aqui também, lá Vamos entender, ó Ó A gente vai ter que criar a cabeça pequena Pra ele pra aqui, ó E assim também, ó. Ele tá tirando sempre esse pé fora, né? Como tivesse que tirar o cabelo. Gente, daqui a pouco vai começar a fazer tudo no buru. Você tem que ficar aqui, né? Quando eu não entendi, eu não entendi. Olha, meus patózinhos, vou falar com a minha mãe, porque se dá pra gente, se espera pra gente. Tá bom? Tô assim. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Caramba, que sorte. Vamos pra festa, Edu. Vamos, Edu. Vamos pra festa, Edu. Vamos. Vamos pra festa. É, não, Edu. Vamos lá. Vamos pra festa, Edu. Vamos. Vamos. Vamos pra festa. Vamos, Edu.